Surprise MãeDFido e já mostrou isso De nada P covenantee Chong www. todes F percussion admissions Mascara mega Vamos finalizar essa merda logo né para ficar esplêndido E a galera ta querendo que eu jogue também continue de jogar o Os Sunset Riders Então vamos embora Vamos pra putaria Vamos finalizar logo o Máscara Pra ficar esplêndido Mandar um pão único do Ana Gonçalves E vai tomar no seu cu Filho da puta Um pão único do Valdinei O Careca Sujo E um abraço pra sua esposa Rosalva Megan Um pão único do Do Leozinho Come Cool Pra ele deixar de ser viado A pedido do Mario Lucas Um pão único da Aline Aquela gochosa que faz com o doce Então joga Bloodborne Com seu namorado Ter tudo O Edgar A pedido do Pendulum O cara que observa as zoeiras Um pão único do Bruno Oliveira O parceiro aqui do inferno Um pão no cu do Duque A pedido do Um pão no cu do Duque E um pão no cu pro grupo Do grupo Zerefe Zoeiro A pedido do próprio Duque Um pão no cu da galera do Duque com força Por isso que pareça Acabaram o saldo Não sei o que pode fazer essa não Não tem mais lá Então mandem aí Se quiser receber Agora vamos correr A cena tá aberta Tem que pegar elevador mesmo Elevador Isso aqui Chega cá O caba tá com faca Vamos só aqui Correu Tá foda até levantar o presidiário O máscara tá Merda Isso aí Eu só tenho dois lugares pra ir Dentro da cela E já era E aqui Fudeu Aqui não tem lugar mais nenhum Caralho Como é que eu faço pra Mudar de place É isso mesmo Acabou aqui Eu deveria entrar aqui Não deveria não É isso aí Eu jogo bom Caralho Maravilhoso Daqui não sai Daqui ninguém me tira Amiga Agora sim Caralho O nego não morre não Veio Olha ali O meu continue Caralho Agora vamos pra onde Pega o coração E fica Do caralho Filho da puta Sujo Rapaz Os caras aqui São perigosos Não filho Não Amiga Caralho De novo Esses caras Tem que pegar O zeme Maluco E aí Pronto Tamo bem pra caralho Eu não sei Eu não sei o que Que tá havendo Mas Tá uma merda Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Com o presidiário É isso aí Apareceu Murro no queixo Beleza E aí Venho pra onde agora Tem que pular pra cá Ali já tem a saída Do amor Então tá tudo bem Amigo Eu quero só Eu quero só Que esse boy Dessa fase Não seja que nem O das outras O da última Que o da última Foi foda Vai tomar no cu Rapaz Tô pegando coisa pra caralho Que eu não tô nem vendo Beleza Corotra Cerveja Mega Caralho Que eu ia matar A zoeira Vamos lá Agrida esse corno mesmo E bota pra fuder A mega Daqui a pouco Os caras vão dizer Ai você tá batendo no negro Você é racista Pra se fuder Meu irmão É Aqui o bagulho Ele só libera Desse lado Que eu posso vir pra cá E sair aqui Que mara Que malacai Pronto Eu lembro Eu lembro que tem um bagulho Lá do outro lado Você pula Não filho Não tem essa bosta Esse bueiro aqui Ah eu acho que aquele lá É de onde eu vim Então vamos Vamos observar Os bueiros que tem Tem esse Que a gente cai No mesmo lugar É foda É foda É foda Ah Eu tenho que apertar Esse aqui Entendi 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 Aqui é matemática Básica E aí Vem pra onde Vem pra onde Cara Tem algum lugar aqui Que a gente tem que quebrar Essa porra aqui Fudeu Esse relógio aqui É uma merda Vem Vai vai Vem pra cá Vem pra cá Sobe filho Pô Não consigo nem Alcina com esse relógio Aqui Caralho Relógio Não morre Porra Morreu Deixa eu dar um Save aqui Com o HP zoado Mas Ah dá pra pular aqui Eu consigo pular ali Porra Ainda bem que peguei HP Aqui ó Peguei o bagulho É fio E o bicho Ele dá um mortal O cara dá um mortal Velho É Caiu na armadeira Do mascrinha Tomei no cu É isso aí ó Fio merda Volta Os caras tem um HP Do caralho Viado O que é que eu posso fazer aqui Matar o presidiário Como sempre Só isso Foda o máscara Que é um mindfuck Da porra Os mapas aqui É tudo Uma doideira O cara sobe no cano Depois o cara vai embora Caralho Caralho Porra Não fode Não fode E o cara Tira um HP Do caralho Porra Cadê o bueiro Não tem bueiro Nessa porra não Mata esse cara Que cara chato Da peste Meu irmão Vai Aparece aí Arrombado Porra Vai tomar no cu Pronto Passei Tô aqui Tô do caralho Vem pra cá E É isso aí Porra Eu tô louco aqui Não sei nem o que é que tá havendo Meu irmão Direito Ó o máscara aqui O máscara É o checkpoint É o máscara É o mais Morreu Calma Calma Ainda não tá Ainda não tá uma merda não Porra Caralho Caralho Porra Porque eu não consigo pular ali Foda-se Pronto Tá maravilhoso Fodeu Na moral Esses bagulho de pular em plataforma Deixa eu dar um F2 aqui também Porque se eu Se eu sem querer Salvar errado De novo né Como sempre Caralho Que caba chato Vem Opa Tem uma vida Eu Gaguejei pra caralho Tomar no cu Irmão Ali era uma vida Porra Vai tomar no cu Véi Peguei a vida Lá Mas foda-se Aqui ó Salva lá Com tudo Com tudo Na moral Achei Achei Eu encontrei O lugar Malakoy Caralho Os caras pra morrer Os caras pra morrer Tão foda Os caras pra morrer Tão com a porra Calma Negão Relaxa o oco Relaxa o oco Que o pai tá passando É isso aí Faz o que? Faz nada né E o foda é que a fase é pequena É pra caralho É Não vou matar esse cara nunca Véi Não é no bar Não dá tiro Deixa eu usar a buzina Aqui Caralho E a buzina Tira Bate pra caralho É um hit Isso aí O hit O hit É da buzina Vai Buzina Buzina É mesmo Foda É foda É a buzina Que é o caso mais zoeiro Que tenha Eu tenho que fazer Uma estratégia Aqui Marota Senta o drama Fio de drama Fio de drama Mega O máscara Ele não tem defesa Tá ligado Tem que tá Tem que tá sempre pulando Que nem um viado É uma merda É uma merda Eu sei que é uma merda Porra Ele não pula O máscara demora Pra me obedecer É uma merda Hein filho Ele dá Ele dá um pulo Xoxo Tá ligado Um pulo de puta Mesmo Foda Não tem como Não tem como Eu não consigo Matar o cara Não Foda O cara O cara Atira um HP Da peste É isso aí Peguei o esquema Não Peguei não É Foda o máscara Demora pra pular Pra caralho O cara Tira um dano Da peste O cara Tira um dano Da babunica Não para não Não para não Não para É buzina É pra sempre É Fá 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 Baby Ele demora Pra caralho O cara O cara Tá abalado Não tem buzina Não tem buzina Mega Fodeu E aí Tomei no cu E aí Acabou 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 A buzina Acabou A buzina Fodeu o jogo Eu vou dar um save state Foda-se Tá que nem um imbecil Não Demora não Máscara Não demora Fica zoeiro Foda Foda Que a buzina Ela atira muito Ela atira Ela dá 3 HP Tá ligado Foda Ele consegue bater Quando ele consegue bater É foda E é essa hora Que eu venho pra cá E faço O meu amigo Malacote Deixa eu apertar F10 aqui Pronto Pelo menos Tá tudo certo Ele não Para de bater Até que Dê merda Porra O máscara Ele não consegue bater No cara Tá ligado Porra Vai tomar no cu Já porra Da buzina Filha da puta Foda Foda O cara demora Pra caralho Pra pular Vai Ele não vai morrer Ele não aguenta não O máscara é um corno Filha da puta Eu não tenho mais ponto Pra usar essa merda Acabou Acabou É o É o É o É o Cambário de boss Imortal do caralho Tomar no cu Porra Chega a dar um Um desânimo De jogar Tá ligado Aí Eu tô aqui pulando De boa Só Tranquilão Fica só É pra pular O cara manda pular Ele não pula O cara me abendece E aí fudeu Aqui eu tô na Naquele pula-pula Parecendo uma Supilame Fudeu Acabou Não tem mais jogo O jogo é só isso Você demora 200 anos Na fase pequena Pra caralho Você não tem como Fazer nada Foda 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 Fico muito Puto 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 A máscara Essa porra Dessa buzina Aí Tá no cu Foda Não dá Não dá Velho É isso aí Eu tô só aqui Pulando Que nem o Zé Ruela Dá o F1 Foda-se Eu acho que eu vou ficar Demorando Que nem o imbecil Aqui Vou nada Velho Caralho O cara Aperta pra cima E a buzina Ele não faz Ele resolve Fazer o que ele quer É Ai Acabou Porra Velho É o camarão de boss Imortal Do caralho Acabou Que é só acabar Essa porra Desse jogo Quando é que eu vou Pro cocobongo Não vou não É Vem pra cá É Fudeu Agora eu tô Eu tô junto Com o relógio Da peste Tem uma máscara Ali Presidiário É fada Presidiário É fada É só chegar no bar Nessa fase Pra na próxima Já Acabar Esse drama Ele não Ele não quer Pular aqui Por que O cara vai Pra um canto Sai em outro É fada É doideira É Aqui não tem canto Não Pra ir Não Aqui é Uma merda Caralho Aqui são logo Dois meliantes Véi E a gente Mata o doido Olha só Porque aqui O pai é bem Tem um bagulho Aqui Pega o M Eu vou andar Eu tô andando Pra tudo Quanto é canto A gente já Peguei o chapéu Chapéu Significa Save State Pronto Tá bem Tá mal Acói É Eu não consigo Eu não consigo Subir ali Não Ali é o lugar Do M Mega Porra Que relógio Cabuloso Caralho Filho da puta Ele dá um mortal Duplo Carpado Por que ele vai Para as olimpíadas Filho de rapariga Já tô sem HP Já Eu tento correr Mas não dá Entra aqui Entra pra que ele Entra ali Não tem nada Chega aí Chega aí Cusão Já era Um já era Vamos só Arrombar aqui Não Não É pra pular Amiga É pra pular Filha da puta Porra Vai tomar no cu Máscara Caralho Eu ainda me cuspi Aqui Véio É pra isso A merda Que tu faz A merda Que tu é É se fuder Doido Pegar dinheiro Pegar dinheiro Dinheiro é um caralho Que peste Eu vou querer dinheiro Que eu vou morrer Pode botar Bota pra fuder Foda é O cara já vem Tendo mortal O cara já vem Com a peste Meu irmão Não Amiga É Porra Vai tomar no cu Rapaz Foda Vamos lá Bora lá Vamos lá Vamos lá Quero entrar Quero entrar aqui Já era Entra nessa muceta Filho É uma merda Né O cara Acho que tá Me sendo um saco Já Véi Aqui ó Não quero nem saber O jogo é meu Faço o que eu quiser Foda-se Pronto Matou o negão Aqui ó Já era Só vem aqui Porque eu não tô Que nem imbecil Pra ficar Indo e voltando Que nem um cono Não Caralho O cara consegue Sair O cara conseguiu Sair Do lock De dano Véi Caralho Não dá Véi Foda Eu tô morrendo Pra uma peste De um relógio Tá ligado Sabe o que é isso O cara morrer Pra um relógio Eu tenho que apanhar Aqui mesmo Foda-se Essa merda Esse relógio Ele não quebra Véi Rapaz Se eu tô indo Pra casa Dá peste O jogo Não sabe Nem Onde é Que tá Me colocando Mais É Foda Doido O cara Tá me furando Com a peste Numa faca Caralho É muito irritante Na moral Esse relógio É uma coisinha Satanizada Véi Pô Eu vou dar um save Aqui E foda-se Meu irmão Um dia eu acho HP Um dia eu acho vida Mas agora Eu quero só saber Como é que eu vou embora Véi Porra Eu não acredito Que eu fiz merda Esse save state Foi uma bosta O cara Não sai Daí Viado Porra Eu tô morrendo Pro relógio Porra É Véi 25 DHP É isso aí Vamo salvar Em tudo Que é lugar Eu tô Eu tô achando Que eu já vim Pra esse lugar Eu tô achando Que eu já vim Aqui É foda Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô No perdido Da peste Aqui Véi E aí E aí E aí E aí Eu tô Manda ele nessa merda por aqui Que eu tô sem paciência Por este jogo Véi Na moral, vai tomar no cu. Que merda, meu irmão. Porra, pelo menos esse boss não foi imortal como o último, fila da puta. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome, assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Essa fase de esgoto vai ser uma desgraça e ainda mais consaível com HP baixo. Fodeu, fodam-se.